É, tô meio chapadão hoje, com tesão meio a flor da pele Capiroca tortona, memo, dorona Aquele pique, mas Vou fazer uma simples pergunta Eu vou comer, comer o Kutiken, 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 Kutiken Eu vou botar em Kutiken Eu vou botar em Kutiken Pode ser dado pra prima também Pode ser dado pra tia também Pode ser dado pra vizinha também Eu quero saber é no Kutiken Kutiken, 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 Kutiken Eu vou botar no Kutiken Eu vou comer Kutiken Kutiken, 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 Kutiken Eu vou socar no Kutiken Fala, pô! Kutiken, 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 Kutiken Vou socar no Kutiken Vou botar no Kutiken Quero teu popô Quero cu, quero cu, porra Quer ouvir umas músicas no Youtube? Acessa lá, Start Punk Cu de quer Cu de quer Fala comigo Fala comigo Pode dizer Quero cu Eu quero cu Yeah, yeah, yeah Fala meu bem Fala meu bem Fala aqui, fala aqui Fala meu bem, caralho Eu vou comer o cu de quem Cu de quem Eu quero, eu quero cu Mas não sei de quem Então eu quero Cu de quem Quero cu, quero cu Vou comer o cu de quem Vou comer o cu de quem Fala comigo, bebê, neném Tô viajando na sua porra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau